Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, hoje eu vou falar do mercado pago Para quem não sabe, no início do mês o mercado pago reduziu o limite de muitos clientes que utilizam o mercado crédito Muita gente teve seus limites reduzidos No entanto, nessa reta final de mês de fevereiro, muitos clientes tiveram aumento de limite no mercado crédito Muitas pessoas dobraram seu limite Enquanto eu falo aqui, vou deixar na tela alguns prints para você conferir as pessoas que tiveram de fato esse aumento no mercado crédito Enquanto isso, continuamos no aguardo da função do cartão de crédito Da liberação do limite e também do aumento de limite que desde novembro não tem aumento em massa Me conta aqui se você também teve aumento de limite no mercado crédito por esses dias Assim que possível, estaremos trazendo mais novidades para você a respeito do mercado pago Inclusive temos um grupo disponível de WhatsApp para você que quer tirar suas dúvidas Vou deixar na descrição desse link e também no primeiro comentário fixado o link para você participar conosco E se você tiver também algo a agregar, fique à vontade para participar no nosso grupo Muita gente participando, interagindo e com certeza sendo ajudados Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mas para interagir com você em relação ao aumento de limite do mercado crédito Muitas pessoas aí nessa reta final tiveram aumento de limite nesse mês de fevereiro E muitos ainda vão ter até o dia 28 Então fique atento aí no seu mercado crédito E vale lembrar que o mercado pago não está mais notificando seus clientes por meio de mensagem Para você conferir se teve aumento de limite Eu recomendo você entrar no app do Mercado Livre E conferir de fato se teve algum aumento recente para você Vou ficando por aqui com esse vídeo comunicativo Espero que você tenha gostado E deixa que abate seu like nesse vídeo para fortalecer Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo E se inscreva no canal